E agora, piadinha do ouvinte! Quem manda... O que? Não produção? Ué, então o que? Ô, Sanclé, é piadinha sim, viu? Mas do Chico Lorota, tá? Ô, fala lá, o bicho tá pegando mesmo. O tempo tá na correria que nós tá caçando vagalume de dia. Ué, esse outro dia eu não parei pra pulzear um cadinho com um carroceiro. Aí parei um prazo com ele, comecei a contar a história da minha vida. Ué, não é quando eu ia assim e o cavalo dele tava chorando? Marque aí na sua agenda, dia 21 de janeiro. Um show de alegria e bom humor. E ainda você vai ajudar a casa dos velhinhos. Chico Lorota, dia 21 de janeiro, no PTC Social em Piuí. Bora dar risada e ainda ser solidário. Parte da renda será revertida pra casa dos velhinhos de Piuí. Aguarde mais informações, hein? Realização Onda Oeste FM.